Fala menos que fala, Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de Skib, de Toalete, episódio 71, velho! Acabou vazando novas imagens sobre o episódio 71, duas novas imagens que mostram a continuação do novo episódio. Praticamente o TheFuck tá demorando uns 10 dias, mais ou menos, pra criar essas paradas de Skib, Toalete e tudo mais. Por quê? Porque simplesmente agora ele tá lançando uns episódios bem maiores que o normal, velho! Então por isso da demora de lançamento dos episódios. Acabou vazando essas duas imagens insanas, uma imagem mostra o herói cameraman e outra um novo vilão. Então vamos assistir aqui, primeiro antes da gente ver essas imagens, a gente precisa assistir o episódio e lembrar o que aconteceu lá pra gente ter de acordo e lembrar o que vai aparecer nesse novo episódio. Porque tem muita coisa secreta que mostra nessas imagens que acaba mostrando nesse episódio e a gente acaba não percebendo. Então vamos reagir de novo a esse episódio 70. Vamos chegar na parte que eu tô assistindo o episódio 70, que é a parte do completo que mostra o final lá dos cameramen. E bora lá, velho! 3, 2, 1... Se você é novo no canal, se inscreve aí e bora! Ok, simplesmente o episódio começa aqui. Dá pra fechar isso aqui? Pronto. Pessoal, minha tem alguém falando, velho. Não tinha ele falando no outro episódio, ele tá falando alguma coisa. Caramba, velho! E aqui praticamente acaba mostrando que o DaFuck, ele tem um vínculo com os cientistas, porque ele acaba aparecendo dentro da base pra conversar com o Skibit cientista. Então, aqui acaba sendo revelado que eles sim tem aquele vínculo principal com todos os Skibit Toilete. Pelo menos com os Skibits, que são os chefes, né? Porque, de acordo com o episódio 69, a gente acabou vendo que, de qualquer forma, o DaFuck, ele tem um vínculo secreto com esses personagens. E por causa desse vínculo, por causa dele, por causa desses cientistas, os Skibits Toilete foram criados e o mundo acabou sendo destruído, velho. Começa por aí, velho. Começa por aí. Caramba, mano. Ele fecha a porta. Daí ele começa a ativar todos os mecanismos de ataque das armas dentro da base, cara. Só que praticamente ele não consegue fazer nada, porque a base tá toda sendo controlada através do controle que o DaFuck deu pro cameraman. Tenta fugir, também não consegue. E aqui o Skibit Santista, ele acaba vendo que ele foi traído pelo DaFuck Boom. Nesse momento aqui, porque aquela parte que o DaFuck Boom aparece, eles tão conversando ainda, eles tão como aliados, e simplesmente o DaFuck Boom fala Goodbye, que no caso é adeus. E antes disso, eles tinham conversado que simplesmente a hora do cientista chegou e os planos dele estavam indo de água abaixo. Então, por isso que simplesmente ele aparece ali e conversa. Então, naquele momento, ele acaba percebendo que o DaFuck Boom estava muito estranho com ele. E ele acaba vendo agora que simplesmente ele foi traído completamente pelo DaFuck. Daí ele fica nervoso tanto, velho, que ele vem em cima com tudo do cameraman. Se liga. Mano, eu fico com dó do Speaker Head, mano. Eu fico muito com dó do Speaker Head, mano. Inclusive, uma das fotos é mostrando o corpo de um dos personagens, né? Olha isso, velho. É muita porrada. Oh. Aí chega ali o TV gigantão, suga toda aquela fumaça, porque essa fumaça aqui é usada pelo Skip Toilet pra eles conseguirem fugir. E ele praticamente percebe, velho, que ele tá em apuros e não tem pra onde ele fugir, cara. Qualquer lado que ele for. Se ele for pra esquerda, tem os cameramans. Se ele for pra direita, tem simplesmente as homans, que no caso são as mulheres. Se ele for pra frente, tem o herói, o Speaker Head e tudo mais. Então não tem como ele fugir. A única forma dele fugir é por cima. Então, o DaFuck, ele bolou todo esse plano pros cameramen entrarem dentro da base. E bolou o plano pra também o Skip de Cientista vazar e fugir pra esse lugar. Porque se ele fosse pra esse lugar, não tinha como ele fugir pra nenhum do lado, tá ligado? Aqui seria o final dele. Praticamente, ele não conseguiria fugir mais pra lugar nenhum. E aí, começa o anúncio. Não ligo, bora. Olha isso, mano. Vai tentar ir por baixo, também não consegue. Essa parte é tensa porque praticamente ele pensa que ele entrando no novo corpo, mano, seria forte o suficiente pra deter os personagens. Mas não tem como, velho. O personagem é muito forte. Se liga. Daí chega as homens junto com o Big Cameraman. Olha isso. Caramba, velho. É muita força, mano. E já era. Desligou todo o equipamento dele. Desligou completamente todo o equipamento dele, velho. Todos. Olha isso. Caramba, velho. Muito forte. As homens sempre são muito poderosas, velho. Mano, e essa parte é a mais louca. Por quê? Porque o The Fuck, ele bolou tudo, mano. Tudo na mente dele. Os titãs estarem na parte de cima esperando. As homens vêm por um lado. O herói Cameraman e o Speakerman vêm por outro. O Big Cameraman com outros vêm pelo outro lado também. Então tudo foi bolado pelo The Fuck para, no caso, depois que esse cientista simplesmente fosse encurralado, ele não conseguisse fugir para nenhum dos lados, cara. Isso foi tudo bolado por ele, mano. E foi um plano totalmente incrível, cara. Que tudo estava na mão dele desde o começo, cara. Ele quer eliminar um por um, tá ligado? Um por um ele quer eliminar. Olha isso. O Cameraman pegou. Tacou fogo. Foi. Foi. E essa parte é a mais tensa, velho. Caramba, mano. Olha isso, velho. É muita porrada, mano. E o fim do Skip de cientista de uma vez por todas. O incrível é o fim dele, mano. Adeus, Skip de cientista. Bye-bye. Que legal, mano. Fim do Spirker Head. Olha lá. TV-man chorando. Cameraman chorando. De repente, o Cameraman marrom aparece, como se fosse um fantasma. E os dois Cameraman aparecem. Isso daqui é uma referência, Mães, ao acordo que um cientista fez com o outro, tá ligado? Por quê? Tem alguns cientistas que acabaram morrendo, que o TheFuck acabou colocando equipamentos neles para eles serem Cameramans. E alguns cientistas acabaram sendo transformados em Skibids. Então, tem uma parte dos cientistas que fizeram acordo com o TheFuck, que ficaram do lado do TheFuck na hora de eles não querer criar os Skibids Toalete. E alguns ficaram do lado dos Skibids cientistas, que no caso transformou todos os personagens em Skibids, tá ligado? Mas, o cientista principal é o cientista do Astro Toalete. Que no caso, é aquele bicho super poderoso que quase matou o TV-man de novo. E ele aparece. Converso com o povo. Olha lá, mostra o Astro, que ele é o novo vilão agora. E eu acho que ele é o principal, porque foi ele que fez o acordo com o TheFuck, tá ligado? Foi o Astro. Não foi o Skibids cientista. O Skibids cientista tá lá no fundo, tá ligado? Ele vai lá e... Será que o dono do canal TheFuck Boom é igual esse cara, mano? Eu fiquei imaginando como que é o TheFuck real, tá ligado? Seria legal se fosse igual esse cara, né, mano? O que vocês acham? Comenta aí. Você acha que é um personagem que ele criou? Olha ele mesmo. Comenta aí. Deu o herói e acaba morrendo. Tadinho, velho. E a cabra. Câmera offline. E agora, a maior parte, a parte mais importante de todo esse episódio, velho. Você liga, mostra todos os cameramans, porque eles estavam assistindo o que estava acontecendo. Vários cameramans híbridos com partes de ciborgues, tá vendo? Dá pra ver que tem um monte aqui com uma perna de ciborgue, o outro ali com uma lança no peito. Skibid cientista cuidando... É, cameramans cientista cuidando deles. Alguns com perna de ciborgue, outros com braço de ciborgue, tá ligado? Olha isso aqui, mano, lotado de braço de ciborgue. E aqui é revelado o novo personagem que terá muito mais destaque nos próximos episódios. Esse personagem. O detetive cameraman, que no caso é um personagem que ele vai ser designado a procurar o astro toalete. Porque ninguém sabe onde o astro está. Praticamente quando ele traiu o G-Man, simplesmente ele foi embora e simplesmente ninguém nunca mais viu ele. Então esse daqui vai ser o principal personagem dos próximos episódios. Que vai ser o personagem que vai atrás do astro, o Skibid. Pra descobrir onde ele está e por que ele está escondido, tá ligado? Então esse personagem aqui vai ser um dos principais do próximo episódio. Ok, terminou. E agora partiu ver as fotos vazadas. Deixa eu abrir aqui. Primeira foto vazada é essa. Ok, isso é uma foto vazada que no caso mostra o herói cameraman jogado no chão. Vai mostrar o corpo dele. Alguma coisa eles vão fazer com o corpo do cameraman. A gente sabe que quando o cameraman acabou sendo morto, o herói cameraman foi morto. Simplesmente eles conseguiram trazer o cameraman de volta à vida. Só que foi uma parada totalmente diferente. O speakerman titã simplesmente pegou ele, amassou ele e a TV Oman pegou ele e levou ele até a base pra ser curado. Mas dessa vez é totalmente diferente, velho. Todos os circuitos de seu corpo, a sua memória e tudo foram destruídos. Por quê? Porque o da fuck ele controla todos os cameramans. Ele tem o... como se fosse um botão lá que ele aperta pra destruir tudo dos personagens. Porque ele que criou os personagens estão com certeza no corpo desses personagens. Deve ter alguma coisa que ele consegue controlar pra matar o personagem. E foi isso que ele fez com esse personagem. Ele acabou matando o cameraman herói de uma vez por todas. Não tem como voltar no tempo, só se existisse os clockmans aqui nessa série, mas não existe. Então não tem como voltar o personagem pra ele ser vivo. Ou talvez eles descubram alguma coisa que faz o personagem voltar. E fazendo ele voltar, o da fuck não tem mais controle sobre ele. Não tendo mais controle sobre ele, ele pode contar o plano do da fuck. Tudo sobre o da fuck e mostrar que o da fuck é um dos principais aliados do Skibs. Que eles eram amigos e fizeram um acordo pra ser criados. Ele pode fazer isso. Ou também pode acontecer dele não voltar porque simplesmente já era, velho. Pode acontecer uma dessas duas coisas. Então provavelmente o próximo capítulo, o capítulo 71, o episódio 71, mostra o corpo do cameraman. Que a gente lembra dele como era, né, velho. É assim, simplesmente sem as pernas e totalmente morto. O outro é esse daqui. Que é uma imagem bem embaçada. Porque pegaram como se fosse um print, tá ligado? Mostra um personagem com barba totalmente muito da hora. E lá atrás, aqui ó, do lado, na verdade aqui do lado, a mão do Astro. Então provavelmente o Astro criou personagens igual ele pra combater os titãs. Então provavelmente a gente verá esse novo personagem aqui nos próximos episódios. Outro personagem que praticamente parece que tem um chapéu de soltar laser nas pessoas. E aqui está o Astro com a sua mão amarela. Como a gente sabe que é o Astro, porque o único personagem que apareceu até agora, que tinha um laser amarelo ou alguma coisa assim do tipo amarela, era o Astro. E é praticamente uma mão garra que ele consegue, com essa parada aqui de energia, usando só a energia nuclear do seu peito, cortar o que ele quiser ou manipular o que ele quiser. Inclusive o titã TV-Main tentou pegar a espada, bater a espada no Astro, o Astro só pegou, quebrou a espada e lascou na cabeça do TV-Main, quase matando ele de novo. Então essa arma aqui é uma das mais poderosas possíveis. E com certeza, se não for feito um update nos titãs, simplesmente o Astro vai matar todos eles. Junto agora com os novos personagens que são esses daqui, que parece que ele é muito poderoso, porque ele tem a mão também muito parecida com a mão do Astro. E também um personagem lá atrás que ele pode soltar laser tanto pela cabeça, tanto pelos braços aqui embaixo, velho. Muito da hora. Então pessoal, essas são as imagens vazadas. Esses são os novos segredos do trailer que vai acontecer nos próximos episódios. Detetive aparecendo, os astros aparecendo, muita coisa aparecendo nos próximos episódios. Espero que essas imagens vazadas sejam reais, porque me mandaram lá no Instagram falando que eram reais, que simplesmente tinha vazado de uma conversa do Dafu. Não sei se é verdade, espero que seja. Comenta aqui o que vocês acham sobre essas imagens, porque praticamente, se você for pensar, com certeza vai ser mostrado o corpo do Herói Cameraman no próximo e o astro vai aparecer. Então pode ser real essas imagens ou não. Então é isso. Obrigado por tudo. Comendo com a chara do vídeo, comendo com a chara aqui do Rect. Se é novo no canal, gosto de Power Playtime, skip toalete, FNAF, jogo de turno geral e muito mais. Se inscreve, ativa o sininho que eu posso assistir todos os dias aqui. Mesmo se o YouTube não é notificável, se você me buga, entra aqui que todo dia tem vídeo. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e fui. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti